Fala aí rapaziada, bem vindos ao canal Luid Tech e hoje eu tô aqui pra apresentar pra vocês o review completo desse mouse que é o Rocat Kiro Antes de mais nada quem mandou ele aqui pro canal foi a empresa Rockets e os links vão estar aí na descrição tanto desse mouse quanto da Rockets, beleza? Vai ser um review completão como eu falei anteriormente, eu vou mostrar a construção interna dele, vou abrir o mouse Vou trazer também testes no sensor, questão de ergonomia, ou seja, realmente vai ser um review aí muito bom, muito completo Espero que vocês gostem e vamos aí logo pra análise do Rocat Kiro galera Então começando aqui galera, pra início de conversa, esse é um mouse considerado de entrada, de baixo custo né, da linha da Rocat A Rocat que é uma empresa alemã já muito conhecida na Europa, aqui no Brasil, ela não é muito conhecida apesar de estar no mercado já há um tempinho trazido pela Rockets O que esse mouse traz, da minha opinião, de mais interessante é que ele é modular, nas laterais você consegue trocar, remover, colocar ali ela toda lisa ou botões laterais Isso torna o mouse totalmente ambidestro, então você que é canhoto não vai ficar na mão né, uma coisa que eu reparo aí no mercado Tem poucos mouses com essa pegada modular e ambidestra que seja de baixo custo, o mousezinho mais de entrada O legal é que o sistema de modularização aqui do Rocat Kiro é bem simples, ele é feito através de imã Então puxou ali, é fácil de remover e tá colocando aí a lateral que você quiser, personalizar ele E uma vez que você encaixa uma das laterais, ele fica bem preso tá, não solta jeito nenhum galera Só se você realmente ali por debaixo tem um espacinho pra puxar a lateral Falando do acabamento desse mouse, é uma coisa que me chamou bastante atenção Porque ele é um mouse de baixo custo da Rocat e já tem aí uma pintura excelente a nível de mouses mais tops A pintura do corpo do mouse todo é feita em soft matte, que é aquele material que se muda em borrachado Exceto as laterais que não tem pintura nenhuma, é puro ali no plástico, que é levemente texturizado pra dar um grip Como todo mouse nessa pintura soft matte, ele acaba marcando um pouco o suor Mas não é algo muito ruim tá, que vai escorregar Até porque as laterais, que é onde normalmente você tem o grip né, a pegada Ela é com material de plástico normal Agora olhando um pouco pra parte de baixo do mouse, vocês conseguem ver ali a camada de teflon que a Rocat colocou Ela é uma camada muito grande, é difícil de você ver isso também no mouse de baixo custo tá galera E ele desliza muito bem, não agarra nenhuma das superfícies que eu testei aqui Também né, com essa camada de teflon gigante assim, é bem difícil disso acontecer E nas laterais vocês conseguem observar também a entradinha ali pra você puxar e remover as peças das laterais Um outro detalhe que eu também particularmente gostei desse mouse é que ele tem um cabo mais simples possível tá Não tem aquela malha envolvida com nylon, é um cabo bem maleável, não vai te atrapalhar na mobilidade Normalmente esses cabos pra mouse com aquela malha protetora acabam ficando um pouquinho rígidos E eventualmente pode agarrar num canto da sua mesa, caso você não tenha um mouse bang E até mesmo atrapalhar ali na mobilidade do mouse Mesmo se você tiver um mouse bang né, de tão rígido que alguns cabos são Falando agora da ergonomia e do tamanho do Rukat Kiro Ele é bem menor do que um DA 2013 né, vocês podem ver ali o mouse da Razer Tanto na largura quanto no comprimento, na altura também O shape dele é mais elevado, como vocês podem ver agora na parte de trás do mouse E isso indica que ele é um mouse mais recomendado pra pegada fingertip Ou pra pegada claw, que é a pegada engarra Isso não quer dizer que você não consiga utilizar ele com a pegada palma galera Mas vai ficar um pouco mais complicado justamente por conta desse shape dele né No caso aqui do DA, o shape vocês podem ver que a maior altura fica ali bem no meio Favorecendo a pegada palma Além disso o Rukat Kiro é um mouse pequeno e não muito recomendado pra quem tem mãos muito grandes Quanto ao seu peso, ele tem ali aproximadamente 100 gramas Pode variar também conforme as laterais que você coloque nele Eu achei um pouco pesado pro tamanho dele, mas não é algo que atrapalha também 100 gramas tá dentro do padrão Mas ele é por exemplo mais pesado do que um DA 2013 Que é um mouse bem maior E agora galera, antes de mostrar a construção interna, a parte de dentro do mouse Eu vou mostrar pra vocês o barulho que o mouse faz nos cliques dos botões laterais De todos os botões, no caso, do scroll Bom rapaziada, pra abrir o mouse foi bem simples Ele tem ali 4 furinhos né, com parafusos Só você remover o teflão Com cuidado pra não esmagar muito E daí você já tem acesso aos componentes internos De cara vocês podem ver ali que tem tipo um material protegendo o sensor Escrito 3050 Mas antes de mostrar realmente o sensor Eu vou desmontar ele todo pra gente poder analisar peça por peça Primeiro temos aí a parte de baixo O que me chamou a atenção é que a Rukat construiu esse mouse muito bem pensado Ele tem inclusive umas canaletas pra você passar o cabo Coisa que por exemplo os mouses da Motospeed não tem É meio que o cabo fica ali esmagado embaixo da PCB Aqui nesse caso não Tem certinho lugar pra você colocar o cabo A carcaça de cima é um plástico muito bom Vocês podem ver ali a parte dos imãs né Que tem ali pra você colocar as laterais São 4 super imãs O plástico utilizado também muito bom E como vocês podem perceber ele é muito bem estruturado E isso vai ajudar a ter um mouse um pouco mais rígido né Que não balance e não fique fazendo barulho quando você o move Além disso também tem tipo um isolamento pro LED Pra ele não acabar atrapalhando o LED do sensor Algo muito interessante também Agora vamos de fato a parte ali da PCB Como eu falei pra vocês anteriormente tem uma capinha também pro sensor É algo que a gente encontra normalmente em mouses da Razer Só que algumas empresas colocam simplesmente uma fita isolante por cima Isso é mais pra isolar ali o LED do sensor O sensor esse que vocês estão vendo aí é um Avago 3050 Quando eu fiz o unboxing não sei se vocês assistiram Eu falei que tinha quase certeza que era um Avago 3050 Isso porque a Rocat na caixa já deixa explícito lá que ele vai até 4000 dpi Que é comumente utilizado nos mouses que utilizam Avago 3050 E uma parada por parte da Rocat que eu achei muito legal Foi que eles não omitiram que esse sensor ele só vai até 2000 dpi nativos Depois disso ele começa a apresentar problemas provavelmente né Como vocês verão ali nos testes Justamente porque ele é um sensor de baixo custo Pra games porém de baixo custo Então tá de parabéns isso é muito difícil da gente ver outras empresas fazerem né Normalmente as empresas só colocam ali os 4000 Isso quando não interpolam até pra mais Continuando aqui tem só um ledzinho do tipo SMD Depois eu vou mostrar pra vocês a iluminação dele O botão de troca de dpi Botões laterais São todos do tipo TTC Que não são ruins tá Pra esse tipo de função É até muito bom pro tipo de função Porque troca de dpi você não costuma usar frequentemente Assim como os botões principais Aí vocês podem ver também os conectores São todos modulares O switch do botão da scroll Eu não consegui identificar a marca galera É um switch que eu nunca vi Nenhum outro mouse Os dois switches principais são o Omiron 20M Tem uma duração de até 20 milhões de cliques né Então são switches muito bons Dos melhores O codificador da scroll é da marca Alps Como vocês podem ver aí né Eu tentei iluminar o máximo pra vocês verem Que fica um pouco escondido E na parte de trás da PCB Vocês conseguem ver ali trabalhos de solda Que estão razoavelmente boas galera Tem alguns probleminhas Principalmente na solda ali Dos switches de troca de dpi Mas também razoável Bom rapaziada Vamos aqui aos testes do sensor do Kiro Primeiro teste que eu vou fazer É no Microsoft Paint mesmo A gente vai fazer alguns desenhos Afim de descobrir se ele tem angle snapping Alguns problemas como o diter também Que é a tremida Um angle snapping pra quem não sabe É quando o mouse força a linha reta Agora eu tô aqui a 800 dpi Tá Então vamos lá Vou fazer algumas linhas retas aqui na horizontal Pra vocês verem É Vocês podem ver também a facecam aí né Caso tenham dúvidas Angle snapping ele não tem Aqui a 800 dpi Vamos ver agora o diter Pra isso É só a gente fazer Alguns espirais né Se o mouse tivesse diter Eu não conseguiria fazer Esse desenho aqui Dessa forma Tá E agora pra finalizar Algumas ondulações Perfeito o rastreio dele Aqui a 800 dpi Não tive nenhum problema Em fazer esses desenhos Ele seguiu né Certinho O que o meu Minha mão O movimento da minha mão fez Vou colocar agora galera A 1600 dpi Eu vou fazer a mesma coisa Então vamos lá Agora o mouse tá mais sensível Um pouquinho mais difícil de controlar Aqui na minha resolução Mas ainda assim Vejam que eu consigo fazer os desenhos né Um pouco mais diferente Mas eu consigo ainda assim Seguir certinho O que eu quero fazer Agora eu vou aumentar Agora eu vou aumentar ainda mais a dpi Colocar aqui em 2400 É um detalhe interessante Que eu vi aqui Na própria caixa do Do rocate Kiro galera Tem escrito que O sensor dele Interpola Acima de 2000 dpi Então provavelmente Agora nós teremos alguns problemas Aqui de consistência No rastreio Então vamos lá Angle snapping Ó já pode ver que aumentou um pouco né Ele tenta fazer um pouquinho mais de linha reta Ainda não muito Mas vocês vejam que ele força um pouco mais de linha reta E agora vamos ao diter Creio eu que teremos um pouco de diter Ó Realmente o diter já tá mais presente né Vocês vejam aqui que Essas ranhuras aqui nessa linha Então a 2000 dpi 2400 dpi Ele tem um pouquinho de diter E quanto mais sensibilidade eu usar Maior vai ser aí a quantidade de diter E angle snapping Justamente porque é um sensor De baixo custo pra games né Agora vamos aqui nesse programa Enotos Pra gente ver qual a velocidade máxima Que o sensor dele consegue rastrear Eu tô a 800 dpi Então vamos ver Eu vou tentar mover o mouse O mais rápido possível E no caso aqui galera Ele conseguiu 2.32 metros por segundo Que não é uma velocidade muito boa O ideal é passar um pouco dos 3 metros Por segundo Principalmente pra quem joga Games de FPS Mas não é uma velocidade também ruim tá É uma boa velocidade Como vocês podem ver aqui ó O próprio Enotos já deixou aqui Que tá uma boa velocidade Bom agora eu tô aqui no mouse tester Vamos testar a consistência de rastreio Do mouse Acho que já tá bom Vamos ver aqui como ele se sai É ele foi consistente galera Teve alguns erros aqui ó Como vocês podem perceber né Mas ele conseguiu manter uma boa consistência Aqui a 800 dpi Agora vamos aumentar aqui ó Vamos botar 2.400 dpi Vamos ver se ele consegue rastrear Da mesma maneira que aconteceu lá em 800 dpi Então acho que já tá bom É ele conseguiu rastrear bem Só que teve algumas consistências aqui né galera ó Algumas falhas de rastreio E pra fechar com os testes Testes de aceleração Pra ver se o mouse trava em movimentos rápidos Então vou dar um tiro aqui na parede galera Vou mover o mouse rapidamente pra direita Vou voltar com ele lentamente pra esquerda Vamos ver Vamos ver Ele tem que travar ali no mesmo ponto inicial E ó Vejam aqui galera Que realmente ele tem aceleração né É algo que acontece no sensor 3050 E não impossibilita que você jogue o CS Você vai conseguir jogar o CS Mas em alguns momentos nos famosos flick shots né Seria no caso os tiros arrastada rápida assim ó Ele não vai rastrear todo o trajeto É pra um jogador profissional Isso é muito ruim Um jogador casual não vai sentir muita diferença Mas ainda assim é bom a gente relatar isso aqui O software da Rocat é único Toda hora recebe atualização É no caso aqui ele identifica todos os periféricos da marca É como se fosse o Synapse da Razer E cara é muito bom Não tive que reclamar aqui Tem todas as configurações necessárias Temos aqui 5 níveis de DPI né Que você pode deixar pré-definido Velocidade de ponteiro Alguns outros ajustes que tem Inclusive até no sistema operacional Tem como você criar perfis e salvar Aqui tem algumas atribuições É pros botões Bacana que você pode Aqui tá invertendo né Os botões laterais Mudando também É aqui a função deles Tem algumas definições avançadas Você vai diminuir aqui Ou aumentar a taxa de rate A taxa de atualização Muito importante O LOD Galera Isso daqui é algo muito bacana Eu gosto muito de LOD baixo Então eu deixo aqui no muito reduzido Isso funciona realmente tá Se você botar aqui no normal Ele fica com o LOD bem alto E eu não indico muito Principalmente aí pra quem joga CS tá Aqui tem um botãozinho de pré-definição De fábrica É questão de orientação Se você é canhoto Você vai colocar aqui Esquerdinos É legal essa tradução dele Deve ser de português Não Brasil né Português de Portugal E aqui na parte direita Tem uma aba de iluminação Que eu vou mostrar pra vocês já já E também Você dá pra você Colocar um feedback Sonoro Então quando você clicar Ele vai fazer um barulhinho Eu acho que é interessante mais Pra quem faz tutorial na internet Isso Também tem outros softwares aí Que também faz isso A parte de iluminação dele É bem completa Dá pra você escolher aqui Realmente o RGB né Ele tem aqui As 16.8 milhões de cores Então vamos lá Vou deixar aqui vermelho Pra vocês verem Dá um ok Tem também alguns efeitos aqui Totalmente iluminado A piscar Respiração Dá pra você aumentar E diminuir também A velocidade do efeito E aí está A iluminação dele Deixa eu só aplicar aqui Pra ficar vermelho Pra vocês verem galera É rapidinho Ele aplica É uma iluminação Simples Só aqui na descrição Da Rocat né Na logo E o nome dele Rocat Kiro Bom rapaziada Pra concluir então Deixar aqui a minha opinião A respeito do Rocat Kiro Tá Foi um alzinho Que eu curti pra caramba Usei ele durante uma semana Joguei CS League of Legends Não senti nenhuma dificuldade Tá nos jogos Exceto em alguns Flickshot Realmente assim Se você for muito veloz Pra dar um tiro Ele talvez trave né Por conta do Seu sensor Que é um sensor de baixo custo 30-50 Uma questão que eu achei interessante Foi o software da Rocat E também a questão De você poder Diminuir o load Do mouse Uma coisa que Realmente é um defeito De diversos mouses Com 30-50 Ter um load muito alto Que impossibilita De você jogar CS Eu não colocaria Na caixa aqui A FPS Approved Simplesmente pelo fato De ele ter um pouquinho De aceleração Mas é um mouse Que tem uma construção Interna excelente Tá Um mouse muito bem construído Tem RGB Ele é bem completo Essa questão também Da modularização Nas laterais Foi algo que eu curti Pra caramba E ajuda E ajuda a galera Que é canhota Então eu diria Que é um mouse Que dá pra recomendar Porém Tem esse probleminha Aí do sensor Na minha opinião Se tivesse um 33-20 33-25 Seria bem melhor né Não teria já Esses problemas E é uma pena Isso tá Porque é um grande mouse O único ruim É realmente Esse Avago 30-50 Bom pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Estou encerrando Com ele por aqui Se você gostou Não esquece De deixar o like Um grande abraço A todos Até o próximo vídeo Valeu E fui